Tá gravando o nóis aí? Oi? Tá gravando o nóis aí? Por quê? Uai, tô segurando o celular, não posso? Oi? Qual o problema? Eu tô na minha casa. Cê é louco? Gravando o quê? Ah, rapaz, acorda fi, essa zona aqui vai acabar. Tá gravando o quê? Que cês tão aqui é o quê? Fazendo o quê? Tá gravando o nóis. Essa zona vai acabar aqui. Que que é que cê falou, menino? Cada coisa.